Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo é resenha desse batom aqui com essa cor muito bonita que é um marrom, um tom terroso que agora entrando o outono e inverno a gente usa muito esses tons e eu quero compartilhar com vocês essa cor da latica número 38 e também quero te pedir uma coisa é nova por aqui? se inscreva no canal porque tem vários conteúdos que eu acredito que você vai gostar de acompanhar o que já tem aqui e o que vai vir agora fica com a resenha o batom latica vem nessa embalagem super fofa aí aqui vem lip matte número 38 que as cores não tem nome, elas são todas em numeração e vem 4ml de produto aí aqui na embalagem também tem a composição do produto as precauções e aqui o modo de uso aplica uma camada do batom líquido latica, lip matte diretamente sobre os lábios usando o aplicador, espere secar por alguns segundos o batom, gente, também é uma embalagem linda esse frasquinho aqui, ó, cheio de bolinhas é muito fofo é uma embalagem bem bonita e vem bastante informações aqui na embalagem o que me agrada bastante vem a data de validade, lote, o número da cor e desse lado aqui, ó, também nós temos precauções e modo de uso uma pesquisa que eu fiz rapidinho na internet está em torno de R$19,90 esses batons da latica efeito matte eu vou ler um pouquinho o que a marca diz que daí aqui menciona um pouquinho mais vamos ler eu vou ler pra vocês o batom líquido com acabamento matte latica lip matte possui fórmula de longa duração que confere cobertura uniforme aos lábios sem craquelar ou borrar no decorrer do dia a latica lip matte é rica em pigmentos que proporcionam cor intensa com o charme do efeito opaco para deixar seu look ainda mais sofisticado sua textura cremosa de fácil aplicação desliza com suavidade sobre os lábios e confere alta fixação para uma maquiagem moderna e duradoura a marca promete longa duração e que não vai craquelar e que a aplicação dele é uma aplicação fácil e uniforme eu vou mostrar pra vocês se comigo é tudo isso que a marca está dizendo o aplicador dele é um aplicador convencional eu passei eu anulei a cor da minha boca então vamos para a aplicação fiz a aplicação com uma camada só peguei uma vez só o produto aqui e ficou desse jeito como vocês podem estar observando ele entrega uma cor uniforme realmente eu não precisei pegar mais produto mesmo que eu tirei um pouquinho o excesso mas uma pegadinha só deu conta do recado a textura dele ele não é um tipo de batom cremoso grosso e também não é muito líquido ele tem assim uma consistência bem agradável e que promove uma aplicação mais fácil o pincelzinho desliza bem tranquilo e mesmo se você dá uma borradinha você consegue vir assim com o dedinho e dar uma ajeitadinha que não vai ficar feio uniforme gente eu não vejo necessidade de fazer uma segunda aplicação os vincos também aqui né tá bem preenchidinho mas quem gosta né de fazer uma segunda camadinha eu vou fazer aqui bem levezinha só pra gente poder tá vendo eu tô tirando aqui um pouco do excesso de produto olha eu tenho uma segunda camadinha bem de leve gente ele tá quase secando ele seca gente de uma forma rápida mas não é aquele aquela secada que você tá terminando de passar e aquele lado que você já passou já tá seco você consegue terminar a aplicação do batom e daí que ele vai começar a secar então é bem tranquilo nesse ponto nos meus lábios esse batom não craquela nem um pouquinho gente nada de craquelar aquela coisinha esfarelenta nada 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 a durabilidade nele nos meus lábios é uma durabilidade muito boa mesmo eu comendo alguma coisinha ou outra tomando líquido ele não fica saindo fácil porém claro gente que quando eu me alimento com uma refeição que seja mais gordurosa que normalmente o almoço tem um pouco mais de gordura aí o batom vai sair o batom não resiste a gordura dos alimentos porém gente uma coisa maravilhosa nesse batom é que mesmo ele saindo que daí você tá comendo ele vai começar a sair bem o centro dos lábios mas ele não vai ficar aquele aspecto feio esfarelento é muito simples de você dar aquela resolvida sem aquela tapeada você tá comendo tá conversando às vezes ali com as pessoas você dá aquela umedecida nos lábios aí você faz assim aí a cor que tá aqui por causa da gordurinha que tá ali por causa do seu alimento ele vai um pouquinho mais pra dentro então ele vai ficar um pouquinho mais uniforme aqui no centro dos lábios e você não vai ficar com aquela pressão querer retocar logo de uma vez sobre o conforto desse batom nos lábios é excepcional é muito confortável como vocês podem observar ele já tá seco ele é super opaco mesmo ele não tem nada de brilho de cetim nele porém gente ele é super super confortável por mais que eu faça assim ó ele não não me deixa nada desconfortável e como vocês podem perceber ó ele não quebra por ele ser bem sequinho ele poderia quebrar um pouco né mas ele não quebra gente esse batom na minha opinião vale super a pena o único ponto negativo que eu tenho pra falar desse batom é que aqui aonde eu moro eu não encontro ele com tanta facilidade como outras marcas então eu acabo tendo que comprar pela internet ou às vezes uma garota ou outra que vende não é tão fácil aqui em Curitiba então se você é daqui e sabe de uma lojinha que tem uma variedade grande fala aqui pra mim nos comentários tá porque gente é maravilhoso pelo menos essa cor pelo menos gente a cor 38 eu só tenho elogios pra falar eu sei que é vários eu sei que numa gama de cores as marcas usam pigmentos diferentes e muitas vezes uma outra cor não vai me dar tão bem assim por causa dos pigmentos mas essa cor a 38 ela é maravilhosa eu gostei muito e agora que eu já falei bastante já tá bem sequinho vamos ver se vai transferir então tá aqui ó ele saiu só mesmo o meinho aqui dos lábios porque eu tô falando então ele ficou umedecido mas no mais gente ele deu uma marca muito leve aqui em volta muito leve mesmo mas também vem aquela questão do beijo gente eu não asseguro um beijo beijão com este batom se você está pensando em comprar algum batom da latica em especial essa aqui a número 38 eu espero que essa resenha te ajude a decidir se você vai querer comprar ou se você não vai querer comprar mas como eu disse pra mim vale o investimento espero que essa resenha te ajude a decidir também escreva aqui nos comentários pra mim se você já usou essa marca de batom ou se você ainda não usou e gostou aqui da resenha e quer experimentar me conta aqui que eu vou ficar feliz se inscreva nesse canal tá deixa um like pra mim se você gostou dessa resenha eu te aguardo num próximo vídeo beijo beijo tchau 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 Obrigado.